Oh serenha serenata, eu fiquei sabendo que cê gosta de pirata Que contraditório ficar dentro deste inávio No fim da viagem te deixam morrer na praia Oh serenha serenata, eu fiquei sabendo que cê gosta de pirata Que contraditório cê tá dentro deste inávio No fim da viagem te deixam morrer na praia E ela cantou da marinheira ouvir Lado alto da pedra em direção ao sol E pra ser convidada a festa só bastou sorrir Dançou uma canção que fez a pele arrepiar E na verdade aquela mesma quis entrar no barco Pra ver como é que era entre o mar e a terra E aproveitou de toda a vista daquele lugar E tanto que sonhava se esqueceu no frio E ela bebeu, dançou, ficou na brisa Então sua filha tá bem Alguém avisa que ela não volta enquanto a viagem não vinda Nem percebeu pra onde tão levando o distraio Oh serenha serenata, eu fiquei sabendo que cê gosta de pirata Que contraditório cê tá dentro deste inávio No fim da viagem te deixam morrer na praia Oh serenha serenata, eu fiquei sabendo que cê gosta de pirata Que contraditório cê tá dentro deste inávio No fim da viagem te deixam morrer na praia